9 motivos para transformarmos o Brasil Tairek aqui, visão aberta, que venha a vinheta! Primeiro motivo Polarização política A polarização política ocorre Quando você tenta impor as suas ideias através do nós contra eles Isso é uma péssima condição para se fazer uma lei Precisamos trabalhar com razão, lógica e amor Além do que, quando você entra nessa história do nós contra eles Você está entrando num processo de manipulação Nunca vai ser o melhor para o país Sempre será o melhor para quem é o manipulador O partido ou o político Tanto faz, é tudo a mesma coisa Segundo motivo Interesses pessoais Lobby E outras variantes Puro e simplesmente O representante O representante Deputado, vereador Deputado estadual Deputado federal Governador Senador Não importa Ele Perde o respeito Ou melhor Já perderam Pelos Quem os elege Então Precisamos mudar o sistema Para o respeito Para o respeito E ainda obtém Vários tipos de vantagem Muitas vezes Não é só vantagem monetária É vantagem de poder também Ou outros tipos de vantagem Quarto motivo Transparência Total falta de transparência O sistema atual Possibilita que Os deputados Tomem decisões Na surdina E não consultem Suas bases E além do que Deputados e senadores Em muitas votações Não dizem Quem votou Então Precisamos mudar o sistema Voto aberto Total respeito Ao eleitor Quinto motivo Burocracia excessiva O sistema legislativo Hoje É altamente burocrático E complexo É um sistema cartorário Que Um partido Pode hoje Fazer fila E coibir qualquer processo Na secretaria Da Câmara Ou do Senado Tem fila Para tomar Abrir-se inquérito Processos legislativos E assim por diante Precisamos de sistemas Mais eficientes Que Seja Contemplado A eficácia Ao invés Do sistema cartorário Vigente no país É uma questão cultural Tem que mudar E isso E isso passa Pela mudança Do regimento interno Da Câmara E do Senado Sexto motivo Falta de cooperação Entre os partidos Hoje O que existe É um sistema De ditadura Dos partidos Eles só estão Preocupados Na sua ideologia Que Da forma Que a representação Está criada Hoje Não representam Ninguém E só Vencem Os interesses Próprios E aí Se cria O famoso De novo Nós Contra eles E Acabamos Criando Monstro Como leis E isso Precisa acabar Mudando O regimento Interno E mudando O sistema Partidário Sétimo Motivo Desalinhamento Entre os Poderes Isso É Literalmente O abuso De autoridade Porque O sistema Está Tão mal Feito Que Qualquer coisa Vai parar No judiciário E Dependendo Das decisões Monocráticas Podem ficar Anos Anos E anos Sem uma Decisão Ou O Judiciário Resolver Legislar No lugar Do legislativo Ou Do executivo Então Isso Tem que ser Mudado Porque Só Cria Entraves E abuso De autoridade Oitavo Motivo Fragmentação Partidária Temos 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 32 Partidos Na Câmara Dos Deputados E no Congresso E no Congresso Nacional A situação É Extremamente Vexatória Porque Você tem Custos De liderança De cada partido Liderança De minoria Liderança Disso Liderança Daquilo Entraves Burocráticos E negociações De vendas De Legenda Isso Precisa Acabar Só Acaba Com Cláusula De barreira E voto Distrital Público E a cláusula De barreira Nem existe Porque o STF Não deixa Implantar Direito Inclusive E essa Fragmentação De partidos Torna o sistema Lento Ineficiente E propensos A manipulações E corrupção Todas as cláusulas Em linhas gerais Uma Interfere Na outra Cada item Que estamos Falando aqui Acaba Gerando Como que eu Poderia Colocar Um Upgrade Em outros Itens Um upgrade Eu quero dizer O que A corrupção Ficar mais Intensa Por exemplo A corrupção Ficar mais Intensa Ainda Pela quantidade De partidos E as leis Que eles Acabam criando Para se Protegerem Então Todos Esses Motivos Eles Influenciam O outro Em linhas Gerais Nono Motivo Falta Falta De especialização Ou de conhecimento Técnico Os parlamentares Não estão Na sua Maioria Preparados Para exercer Um cargo Legislativo Não sabem Como Montar Uma lei Como Confeccioná-la E não É só Isso A questão Também Passa Que A equipe Que o Parlamentar Monta Para assessoramento Muitas vezes Está vinculada A cabide De empregos E Clientelismo Parlamentar Partidário Inclusive E Isso Precisa Acabar Conclusão Nesses nove Motivos Pudemos Observar As necessidades De mudança Que o Brasil Precisa Passar Para se Tornar Um país Democrático E decente Tairek Aqui Grande abraço Cantante Do meu lado Esquerdo Superior A playlist Transformando O Brasil Abaixo Um vídeo Indicado Pelo Youtube E Acima O botão Inscreva-se No canal